Música Então pessoal, isso aqui é um sinal né Que a gente está fazendo certo Isso aqui é um Muito importante nas hortinhas Opa Tá As pessoas Já me perguntaram uma vez É Me perguntaram uma vez Como fazer para se livrar disso aqui E gente Ao contrário, quanto mais Na horta isso aqui é melhor É ela quem faz o ciclo biológico É ela quem Melhora toda a terra Então é importante Sempre ter minhocinhas né Então gente, não queira acabar com as minhocas Fique feliz de achar minhocas no seu Fique triste quando você for Fazer Essa manutenção E você não encontrar minhocas Aí você fica preocupado Tá vendo a quantidade de vida aqui São várias né Vamos enterrar ela aqui de volta Tira esses matinhos aqui E é isso pessoal É muito importante Minhocas Porque ela faz o ciclo biológico Nela que Come toda A matéria orgânica né E produz O melhor adubo do mundo Que é o Humus Tá Tem muitos lugares Que as pessoas pagam caro E humus é nada mais Do que o cocô Da minhoca Você vê aqui Essa hortinha Como ela estava Como ela está Espero que você tenha gostado Pessoal E Dá aquele velho like Lá pra gente Compartilha Comenta E sempre Observando que Você pode ter um hortinha Em qualquer lugar Apartamento Casa Aqui eu tenho até um espaço bacana Mas dá pra ter um hortinha Em qualquer lugar Pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo